Leite vegetal de castanha de caju Para este preparo, você vai precisar de uma xícara de castanha crua. Cubra as castanhas com água e deixe de molho por 12 horas. Agora é só descartar a água de molho e enxaguar bem. Já estão bem macias. Despeje as castanhas em um liquidificador. Adicione 3 xícaras de água filtrada e bata por alguns minutos, até que a mistura fique bem homogênea. Assim, não é necessário coar. Esse leite de castanha pode ser armazenado em um recipiente fechado na geladeira por até 5 dias. Fique de olho nas nossas receitas e aprenda a utilizar o leite de castanha em outros preparos, como o delicioso doce de leite ou este incrível molho branco. Fique de olho nas nossas receitas e aprenda a utilizar o leite de castanha crua.